Muitos cães e gatos já estão no abrigo há mais de cinco anos e as chances de adoção parecem cada vez menores. A todo momento chegam novos animais, muitos deles doentes e precisam de cuidados urgentes. Neste ano, a Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais, a PIPA, alcançou a marca de 300 animais sob seus cuidados. Com espaço grande, há um cantinho para todos, mas as despesas para manter esse refúgio são imensas. A gente está ficando em uma situação muito séria, a gente até pode chamar de caótica, porque se não tiver essa ajuda financeira da sociedade, realmente o abrigo não pode funcionar, não tem como continuar salvando vidas. Ficaremos com esses que estão aqui dentro e numa situação muito difícil. A gente precisa de alimentação, a gente precisa de ter material de limpeza para manter limpo, eles com a vida digna, higienizados. A gente precisa de medicamentos, de internações, que é por isso que as clínicas, a gente deve muito nas clínicas, porque chega muitos casos sérios, animal atropelado, animal todo acabado, que as pessoas batem, que as pessoas amarram. O trabalho voluntário, por mais dedicado que seja, não cobre os custos e sem ajuda financeira, a PIPA enfrenta o risco de fechar suas portas, deixando centenas de animais sem a proteção que tanto precisam. Para tentar mudar essa situação, a instituição lançou uma campanha na internet. Essa campanha é para incentivar essas pessoas, que qualquer pessoa pode doar um real. A gente não está nem pedindo que a pessoa doe mais do que ele pode, a gente quer que as pessoas nos ajudem da forma que puderem, mas sistematicamente, para que não precise a gente ficar todos os meses nesse sofrimento, pedindo, pedindo, e as pessoas achando assim, às vezes cansativo, né, você ficar sempre pedindo. A gente está mostrando o nosso trabalho, a gente tem casos e mais casos que a gente vai, tem uns que a gente nem mostra, mas tem muitos que a gente está mostrando, são casos bem sérios, que a gente quer que a pessoa veja o resultado. E eu acho que é isso, eu acho que quando a gente se propõe a colocar um abrigo desse, pedindo ajuda da sociedade, a gente precisa prestar conta para essas pessoas do que a gente está fazendo. Então, no próprio Instagram, você tem lá as contas, você tem os nossos pics, você pode ajudar, se você achar, não, não quero, eu quero dar ração, dar ração, todas as formas estão bom. Jornal, paninhos para forrar os animaizinhos, tapete higiênico, leite, ah, eu vou ajudar porque tem muito gatinho, tem muito cachorrinho, filhotinho que chega, você dê um saco de leite para a gente e já está maravilhoso. Então, da forma que a pessoa puder, a gente recebe de braço aberto e agradece muito.